Vamos chupar você Tem que ver o que ela faz com a chata Tem que ver o que ela faz com a chata A mamona lixa pra ele A morise senta nele Enquanto ela me chupa Eu vou gostar no seu cacete Eu vou te dar minha raba Botando a cara no chão Botando, botando, botando Botando a cara no chão Botando, botando, botando Botando, botando Botando na cara no chão Botando, botando Bota, bota, bota pra fudu Bota, bota, bota Bota, bota pru fudu Bota, bota pru Bota, bota pru fudu Tem que ver o que ela faz com a chata Tem que ver o que ela faz com a liga Tem que ver o que ela faz com a chata Tem que ver o que ela faz com a liga Vamos chupar você Trava a buceta no 12 do 5 Ela trava a buceta no 12 do 5 Ela trava a buceta no 12 do 5 Eu vou te dar minha rada Botando a cara no chão Botando, botando, botando Botam, botando a cara no chão Acho que é o Satmarconexo Que são nossas pura Que são nossas pura Que são nossas pura Que só nossas curas